Bem pessoal, agora é aquela hora que os torcedores do Coxa brigam comigo, né? Se vocês olharem aí a crítica que eu fiz em 2019, do modelo 2019, do 1909, que é a marca própria do Coxa, vocês vão ver que tem muita gente falando que eu devia estudar mais a história do clube, essas coisas que os idiotas sempre falam, né? Eu não tenho que estudar a história do clube, eu tenho que ver a camisa, né? Se for uma camisa comemorativa, alguma coisa assim muito especial, beleza, mas se não for, não vou estudar a história do clube, não quero estudar, meu negócio é camisa de futebol. Então, e outra coisa, eu não ligo pra comentário burro, não, ah, porque a camisa é isso, a camisa atrás, em comparação com a Adidas, em comparação com a Adidas, essas camisas não são nada, essas camisas são muito ruins, são péssimas. Bom, é o modelo 2020 do Curitiba, é o mesmo modelo do ano passado, só que o modelo do ano passado tinha uma golinha e esse não tem. A camisa continua feia, a camisa continua sem graça, a camisa continua cansada, a camisa é a Umbro no Atlético Paranaense, só que a Umbro tem 50 anos de estar no Atlético Paranaense, o 1909 tem, sei lá, 2, 3 anos, 2 anos. Então, é muito ruim o trabalho, não tem nada demais, a gola me lembra Topper de 2019, me lembra coisa que já foi feita 50 vezes, sabe? Que graça que tem essa camisa, até o símbolo dela, a marquinha de autenticidade é sem graça, gente. É muito ruim, sabe? Não tem nada, tem um desenho aqui, um degradê não, tem um sublimado aqui dentro com alguns desenhos, vai lá tudo. O 1909 é emborrachado, que eu acho que foi o melhor, foi onde essa camisa acertou. A manga com verde aqui, com essa manga final verde, já foi usada 870 vezes, sabe? O que que tem? Outra coisa, continua achando a camisa de jogo, continua achando a camisa, o pet do brasileirão mal aplicado, por que que ele tá aqui, por que que ele não é aqui, qual o sentido de colocar ele aqui, sabe? O Vasco, o Vasco não, o São Paulo, eu vi, tá usando na manga, não tem sentido, é como se as pessoas estivessem com raiva do pet do campeonato brasileiro. É, é muito, é muito, é muito ruim, sabe? Esse RDP aqui podia ser cinza também, precisava ter o vermelho aqui, o vermelho, enfim, é ligado a outro clube, o Atlético Paranaense. Quando a gente vira, sabe? O número ficou pequeno, então eu tenho a impressão que aqui tá faltando alguma coisa, aqui tá faltando... As camisas, eu mostrei pra vocês aí, o Fortaleza, por exemplo, mostro pra vocês aqui o Paysandu, que são exemplos de marcas próprias. Eles assistam o vídeo, comparem com essa camisa, eles têm detalhes, sabe? As camisas têm textura, essa aqui tem um tecido aqui do lado, que é esse aqui diferente, mas não é mais nada, sabe? Olha esse número com seis encavalado aqui, ó, nota dois pra essa camisa. Eu fazia tempo que eu não via um modelo tão sem graça igual esse aqui. Essa coisa aqui também, que eu não sei o que é, ah, porque você não estudou a história do clube, é porque eu não estudou a história do clube, também eu acho, acho que aqui até é engraçadinho. Mas eu desafio vocês a acharem alguma coisa interessante nesse trabalho aqui. É isso aí, muito obrigado. Obrigado.